Senhor, dá licença aqui. Por favor, onde fica a capela aqui, senhor? Peraí, só um minutinho. Peraí que tá vibrando, só um minutinho. Alô, só um minutinho. Pô, lógico que eu vou, velho. Sabadão. Lógico, mano. Tamo junto lá. Sim, vou levar tudo que você pediu lá. Fica tranquilo. Certo. Não, não. Já falei com eles já. Já falei com o Bruno, com o Michel, já falei com todo mundo. Com o Caio. Já tá tudo certo, sim, pô. Sim. Eu tô aqui, mano. Tô aqui. Pode ligar a hora que você quiser que é o que eu espero. Só um minutinho, senhor. Peraí, só um minuto. Não, sim, sim. Por quê? Ah, meu, eu tô com o meu pé doendo aqui, cara. Eu tô com o médico, eu tô indo pro hospital, cara. Você tá louco? Não, rapaz, aqui. Você tá me pedindo uma informação, eu tô querendo te dar. Você fica conversando com os outros no telefone. Só um minutinho aqui. Só um minutinho, senhor. Não, isso daí não... Peraí, mas eu... Você procura uma pessoa que te dê uma informação. Mas eu tô no telefone. Me deixe livre. Me deixe, me esqueça. Mas eu tô no telefone. Eu sei que você tá no telefone, mas você não para de conversar no telefone. Eu tô no telefone, senhor. Como é que eu fico nessa? O senhor não vai me dar informação, não? O senhor não tem educação, hein? Olha isso daí, ó. Não tem educação, pô. Olha, só uma informaçãozinha. Eu tô no telefone. Peraí, velho. Não, o rapaz ficou nervoso aqui. A senhora é daqui, não? Sim, amor. Fica quietinho. Ah, então a senhora vai saber me ajudar. Sim. Peraí, deixa eu só... Tô vibrando aqui. Alô? Oi? Não, sim. Tô aqui, pô. Não, eu já chego aí. Eu vou chegar. Eu parei pra pedir informação aqui pra senhora. Não, daqui uns... Uma meia hora eu chego aí, mais ou menos. A gente conversa sobre aquilo lá. Tá, claro. Só um minutinho, senhora. Não, sim, sim. Claro, pô. Eu vou com vocês lá. Só um minuto, senhora. Eu tô no telefone. Que pressa. Ah, tudo bem. Eu vou pedir informação. Peraí. Não, a senhora sabe onde fica o... Peraí um pouquinho, ô, Michel. Peraí que eu tô conversando. Mas... Pera, senhora. A senhora... Mas... Mas pra quê? Eu tô com pressa também. Tá bom, mas deixa eu conversar aqui. Mas você me pediu informação, vai me prender aqui? Não, pelo amor de Deus. Não tô prendendo, mas eu quero... Eu quero que a senhora me explique onde fica. Mas a senhora não... Não para. A senhora parece ficar ciscando aí. Peraí. Alô. Não, a senhora aqui vai me dar informação, só que ela tá com pressa, né? E como é que eu fico nessa? Não, sim. Vamos fazer isso. Peraí, senhora. Moço, dá. Você quer explicação? Vai me prender aqui. Eu preciso ir embora. Poxa, eu não tô te prendendo. Tá me prendendo. Tô pedindo informação pra senhora. Me sombra. A senhora não vai me ajudar? Você vai... Como é que eu fico nessa? Eu quero a informação. Como é que eu fico nessa? Que fica me prendendo. Você acha que eu tenho o dia inteiro pra você? Mas é coisa minha. Mas é coisa minha, senhora. Nossa, isso aqui é mal educado, hein? Sem educação mesmo as pessoas hoje, hein? Como é que fica isso aí, João Kleber? O pessoal não tem mais educação. Hoje não tem mais educação. Hoje não tem mais educação.